Chegou agora a sua vez de ver como é que vai ficar esse scrub maravilhoso. Modelagem foi ontem, agora você vai ver a costura, mas não deixa de dar um gostei, de dar um compartilhamento, se inscrever aqui no canal que eu tenho certeza que você vai amar. A gente tem uma playlist própria pra uniforme, pra criança, pra blusa de frio, a gente tem muita playlist, então tá separadinho lá, é só procurar o que você quer e arrasar. Agora vocês vão ficar com corte e daqui a pouco a gente volta. Vamos, bora lá Fabiano. Aqui eu tenho um metro, né, que eu vou utilizar de crepe duna pra gente fazer, só as costas na dobra do tecido, o resto tudo aqui do jeito que tá, e o que sobrar aqui é o viezinho pra gente fazer o acabamento aqui das costas. Lembrando que este revel aqui da frente a gente vai entertelar ele pra ficar melhor, fora o zíper aqui que eu vou colocar na frente. Tudo com um centímetro, agora é só fazer pra ficar lindo e maravilhoso. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Agora aqui eu vou tirar o viés, é viés de loja, então a gente vai tirar mais ou menos nos 4 centímetros dele, pra ele ficar bacana. Eu dobro aqui, tiro e agora a gente vai costurar. Você vai fazer vários, que eu tenho certeza. Vocês viram como é que o corte foi rapidinho? Pouquinha coisa que a gente gastou. Então dá pra você fazer um scrub facinho. Agora, pra você arrasar, o que a gente vai fazer? Vai se tornar membro também. 3 níveis de membro maravilhoso, cada nível tem os seus benefícios próprios, é só dar uma leiturinha e vem arrasar. Se você gosta de trabalhar com uniforme, esse scrub vai estar em PDF do tamanho 34 ao 56, nos benefícios do membro Gold e Diamante. Se você gosta, vem fazer parte, que eu tenho certeza que você vai amar. Mas não esquece, não, o cardzinho passando, do lado do inscreva-se, seja membro. E aqui no box de informação também tem link. É só vir que eu sei que você vai amar. Então a gente tá aqui com ele. Olha que legal. Temos essa parte que a gente vai juntar. A gente vai colocar o zíper aqui na frente. Temos aqui a faixa que vai ficar aqui no meio, tá? Temos o nosso babadinho aqui, top das galáxias. E tem aqui a nossa parte das costas. O revelzinho da frente que a gente vai entreter lá ainda. E a nossa manguinha. A nossa manguinha aqui a gente vai fazer depois. O Fabiano, ele colocou esse na frente, mas o nosso inspiração, depois ele vai colocar o da frente que é o outro, só pra vocês verem de corpo inteiro, pra vocês não terem dúvida. O que eu vou fazer? Vamos colocar viés nessa parte aqui das costas. Ó, desse jeitinho aqui. Aí vem aqui, olha. Vem bonitinho. Tirei aqui. A gente vai fazer o viés desta parte aqui. Colocar o viés aqui pra gente ir pra lá. Aí, aqui tá a faixa. Então tem essas duas partezinhas aqui. A gente vai juntar também. Aí vem aqui, olha. Essa com essa parte. Vou subir pra não sair do vídeo. Aqui. Aí com essa aqui eu faço assim, ó. Aí eu tenho os dois iguaizinhos. Aí eu tenho eles prontos. Só isso que eu preciso por enquanto, porque a gente tem que montar esse resto da frente pra colocar a faixa que você vê ali na frente mais o babado. Então eu vou deixar eles aqui com a manga. Depois a gente volta. A gente vai lá pra máquina pra fazer isso aqui agora. Agora aqui, olha. Eu alfinetei. Vamos fazer nosso piezinho. Aí a gente vai fazer, ó. Costurando ele. Tô fazendo isso aqui do direito para o avesso. Eu venho aqui, olha. Porque é redondinho. Eu dou um pique. Precisa? Depende. Porque tem jeito que eu não faço, não. Atrapalha? Não. Só tem que passar depois, né? Porque o ferro que ajuda o caimento. Aí eu vou pegar essa parte, colocar ela dentro da dobra, ó. E dobrar aqui. Pra gente poder segurar essa costura. E costurar bem do outro lado, ó. Então eu vou costurar bem aqui. ajeito pra que a margem de costura fique pra dentro aqui do viés. Refilo aqui. Eu corto o excesso. Ajeito tudo. Cortei o excessozinho daqui. Agora eu vou dobrar ele. Todinho pra dentro. Com carinho. Vou bater do outro lado ali, ó. pra ele ficar bem bonitinho. A gente chama ele de loja porque ele é igualzinho de loja aqui. Você pode colocar a sua price tag aqui. Seu etiqueta. Aí aqui atrás ela fica só com uma costura. Agora a gente vai pra parte dos recortes aqui. Aqui. Eu sempre começo de baixo pra ele não dar degrau pra gente aqui, ó. e rumo e vamos lá, ó. Aí pronto. Olha, do jeitinho que tá aqui, ó. Olha como é que ele fica. Vou fazer a mesma coisa com o outro. A gente vai overlockar esse recorte e o revel que eu já entertelei porque ele tem que ter o acabamento, né? E overlock aqui. pra ficar bem bonitinho. Ó, eu nunca puxo. Principalmente na curva porque ele pode dar defeito. Ainda só faço assim. Chego aqui. Ajeito. e costuro até o final. Aí prontinho. Olha como é que ele tá. Vamos overlockar essa parte aqui. Ó, eu vou overlockar os recortes. Aí vocês vão vendo aí os benefícios. Eu falei do molde PDF, mas tem outros aí. É só dar uma leitura. Porque aí você fica inteirando de tudo enquanto se torna membro. Eu e Fabiana, a gente fez um videozinho explicando como é que você acessa os benefícios. Aí essa parte aqui, olha, que a gente vai passar, ó. É que vai ficar do lado de fora. Esse aqui é o V e é onde vai colocar o zíper. Então eu passo o contrário aqui. E agora no último recorte a gente já vai começar a montar o zíper. Agora aqui costurado, eu vou colocar esse zíper. Ele lembra mental, mas ele é plástico e ele é zíper destacável. Então eu vou aproveitar ele. Vou aproveitar o freio dele aqui em cima. Colocar ele aqui. E o que sobrar aqui embaixo, eu vou destacar porque tem a faixa. A faixa, a gente não modelou ela, mas ela vai ser colocada, ela vai ter 4 centímetros no final, tá? A gente vai colocar ela depois aqui para fazer a finalização. Olha para vocês verem. A gente vem aqui e vai acertar. Eu acerto pela parte de baixo. Vê, olha. Vem aqui. Vou subir ela mais um pouquinho para vocês enxergarem. Eu venho aqui, olha. acerto por aqui. Pego aqui, olha. Para a parte de cima e de baixo ficar igual. Então eu venho, olha. Acerto aqui. Venho. Dou um pique aqui. para eu poder colocar as duas partes aqui. Como ele é bem maior, fica mais fácil de eu fazer isso aqui, olha. Aí arrumar aqui o pique. Olha, coloquei o pique aqui para ele ser costurado aqui certinho. E fazer a mesma coisa com o outro lado também. Vou até alfinetar aqui. e aí eu fico com mais facilidade. Mas normalmente se fosse um zíper comum ia ser a mesma coisa. Eu falo de metal, mas você pode usar esse que é de plástico e também tem o mesmo apelo visual que o outro. Eu venho aqui. Alfineto. E a gente vai fazer uma costura de pezinho diferente. Vou pegar meu pezinho aqui. Vou mudar de câmera. Olha, ele já está mudado, gente. Meu marido, maravilhoso. Esse pezinho aqui que a gente vai costurar para fazer a colocação dele, tá? Então, troca aqui. Eu venho aqui, olha. Com ele lá na marcação. Primeiro eu vou prender o zíper e depois vou colocar o revel. Uma coisa de cada vez. Eu aqui retrocesso. venho aqui, olha. Para ele ficar certinho aqui. Faço isso com o outro. Venho aqui, olha. Eu gosto de fazer os dois na mesma direção. Se tiver que andar, todo mundo anda junto. Pronto aqui. Pronto aqui. ele aqui, olha. Para achar quem quer quem certinho. Então, nós temos ele aqui, olha. Ele vai vir do V, né? Ele está aqui. Ajustar ele aqui também. Para ele não sair fora. E até aqui embaixo. Aí faço com um e faço com o outro também. Pronto aqui. Aí, com esse pezinho, eu vou só refazer aqui e depois com o pé normal eu faço as outras partes aqui, olha. Vem aqui, ajeito. Ó, ajeito aqui, né? Para a gente não perder a oportunidade de costurar. Aí, olha como é que ele vai ficar, ó. Desse jeitinho aqui, ó. Bem bonitinho. Tá? Se quiser bater uma costura, fica à vontade. Isso aí já é mais a sugestão, né? Se a pessoa quer bater para ficar certinho, aí você bate. Se não, só deixar costurado mesmo. Aí, olha que bonitinho. Foco escuradinho. Nós temos eles. Agora a gente vai fazer a parte do V aqui de cima. É só trocar o pezinho. A gente volta com ele para o normal. Aí, olha. Vem aqui. Toma cuidado, né? Se isso aqui não for de plástico, for de metal, você pode, sem querer, quebrar a agulha aqui, né? Então, a gente toma cuidado. Coloca aqui. Vem até o finalzinho, depois a gente tira essa parte. Vem aqui, olha. Tira. Para ver aqui, ó. Certinho o V. A gente vai bater uma costura nesse V aqui para ele ficar bonitinho. Então, vem aqui. e prontinho aqui, ó. Vamos até o finalzinho. Ajeitamos ele aqui ajustadinho no lugar. Bonitinho. A gente tem a parte de trás, como é que ficou. O nosso rabinho aqui. Deixa eu ajeitar aqui, né, gente? E a parte da frente, como é que fica, tá? Igual eu falei com vocês no vídeo ontem, pode ser recorte no ombro, recorte aqui. Antes de a gente colocar a parte das costas, vem com a faixa. Aí vem aqui com a faixa. Aqui tem seis centímetros, porque é um centímetro para cima e um centímetro para baixo. Ela não foi modelada junto com a parte aqui do molde, mas a gente está colocando. Ó, vamos colocar ela aqui assim. Para ficar certinho e acertar com o restinho do corpinho do scrub. Aqui está o meio, tá? Que eu dei um pique. Para a gente alinhar aqui com o meio dessa parte aqui. Então, eu venho aqui de um lado, vou tirar essa parte aqui. Ó. Venho aqui no meio certinho. Tenho ela aqui com outro pique. Deixa eu tentar que ele fica quieto. Aí venho com a outra parte aqui. Meio certinho. Pronto. É claro que o resto aqui eu vou cortar, mas primeiro eu vou costurar só para e não desaparecer aqui no meio. Ó, ajeitei aqui. Tiro essa parte. Vem aqui, ó. Do outro lado. Quitando também. Fazendo o nosso sanduíche. Então, vamos costurar. Depois a gente corta aqui. No meu caso, é porque ele está maior do que o normal, né? Se ele tivesse do tamanho, teria aqui a abertura e ia ficar mais fácil. Ó, conferir se não tem nada dobrado errado aqui não, senão a gente costura errado. E aqui do revel. Dá para acertar. Ó, lá. Passou com tranquilidade no dente porque ele é de plástico. Alinhando aqui. Até o finalzinho aqui, ó. Aí, ó. Vim aqui. Vou vir só mais uma vez, né? Aquela coisa da gente fazer ele mais cortezinho. Aí, eu corto aqui. Como é plástico, eu venho aqui com o meu fósforo. Tá? Dou um... arrumado nele aqui para que ele não precise desfazer. Aí, eu estou com ele prontinho aqui, olha. Vou por cima mostrar. ajeito aqui. Olha como é que ele fica bonitinho aqui por cima. Aí, agora, para a gente, né, finalizar, vou fazer uma costura de segurança aqui e vamos colocar o babado. agora, a gente tem aqui os recortes que é onde o babado vai bater. Então, eu venho aqui, ó. Finalizo onde que fica um. Finalizo aonde que fica outro aqui, né? O pique para achar melhor. E a gente vai vir, ó, com o babado num pique e outro babado no outro. só que a gente tem que fazer o quê? A gente tem que fazer pelo menos a costura inicial que a gente depois termina na lateral. Então, eu venho aqui vou passar overlock neste lado do babadinho aqui, ó. Vamos lá. Olha, eu vou cortar aqui, né, overlockando. Lembrando que a gente já falou dos membros, mas se você ainda está com dúvida de qual que é o segredo dos membros, porque as pessoas gostam tanto, a gente está apresentando as pessoas aqui, olha que não são membros ainda, com o vídeo da costura e modelagem daquele casaco, mais um molde PDF dele do 34 a 56, todo bonitinho, e o vídeo da modelagem desse vestido que está no nosso curso avançado dentro dos membros. Se você ainda não é membro, quer entender como é que é, o que que ganha, gente, é só aqui embaixo, tem segredo dos membros no box de informação, colocar seu e-mail que você recebe os presentes e todos os indicativos de como se tornar membro, tá? Costurei um, vou costurar outro, agora vamos fazer a bainha aqui, ó. Para a gente terminar essa parte, começar com a manga, vamos fazer a bainha daqui, ó. Então, esse pedaço, deixa eu colocar o outro aqui, e esse pedaço aqui, eles vão ficar desse jeito. Então, um eu vou dobrar para cá, para cá, um centímetro. Mas eu vou costurar tudo, igual eu falei com vocês, não. Você pode deixar, né, costurar até o final, e depois finalizar com a bainha do outro lado. Vou ver, vou explicar para vocês, mas primeiro eu vou fazer só esse pedaço que eu quero, depois eu explico o resto lá, Vem aqui, costura esse pedacinho aqui, ó. Cura esse pedaço, contrário dele também a gente costura. Ó, costurei um pedacinho aqui só para a gente finalizar ali. Posso costurar tudo? Pode, sem problema nenhum. Aí eu venho aqui, olha, a gente sabe que vai morrer no esquerdo, então primeiro ele ser aqui, ó, tá aqui, ele tem que morrer aqui. Então, essa parte aqui, ó, ele tem que morrer aqui, bonitinho, eu venho e faço isso aqui, ó, aí o outro, vou mostrar aqui, ó, o outro, ele tem que morrer aqui. Então, ó, desse jeito, deixa eu até começar aqui, esse aqui é o primeiro por cima, né, esse aqui é o que vai por cima ali aparecendo. E, depois eu venho com esse, já estava no lugar mesmo, só confirma se ele está aqui, isso. Tá? Coloquei aqui, e aqui. Pronto. Agora, eu quero fazer uma costurinha aqui, que é de segurança que só ajudou para não ficar com muito tecido solto. Ah, vem aqui, olha, um pezinho de máquina e costuro. Hoje em dia, o scrub pode ser feito com, igual eu falei para vocês com esse crepe duna, porque ele não amassa e aí fica fácil de você lavar e usar ele sem precisar passar se você não for adepta à passação de roupa. E tem várias cores diferentes, então dá para fazer ele bem coloridinho. Agora, a gente olhando aqui, ó, olha como é que ele ficou, ficou a frente legal, se quiser mais comprido ele vai ficar mais comprido, se quiser mais curto, mais curto. Agora, vamos overlocar essa parte aqui. Agora, vamos colocar os ombros e fechar a lateral porque a manga, gente, ela é diferente, então eu posso fechar aqui tudo. Pego aqui, ó, direito com direito, pego essa parte, tirar o excesso aqui que fica bonitinho. Tiro aqui, tiro aqui, aí, olha, eu venho aqui, dobro, e aí a gente costura, todo mundo juntinho aqui, isso aqui, do revel, ajuda a encobrir essa parte, ó, vem aqui, dobro aqui, agora a gente costura ombros e laterais. Aí vem aqui, ó, acerta aqui para todo mundo ficar junto e costura. sempre começa daqui para cá porque aqui evita dar um degrau muito grande. A mesma coisa aqui, ó, virei para curar do outro lado, aí agora eu ajeito ele aqui, Fiz isso, a gente vai overlocar, mas vai overlocar já com a lateral aqui esperando a gente, aí eu venho, faço isso aqui e vou costurar a lateral. Aí prontinho aqui, vamos overlocar lá. vamos começar pelos ombros aqui, mesmo que uma parte vai ficar escondida ou outra que não vai precisar de overlock. Aí eu já passo em tudo mesmo. Aí onde passei, olha, só venho aqui e essa parte, ó lá, está escondidinha, fácil da gente trabalhar. Ó, não esquece não, está passando aí de novo a parte do presente, se você está com dúvida do que que é, é só deixar aí seu e-mail para você responder, ó, para você receber. Venho no ombro aqui de novo. Aí não esquece, no link aqui embaixo que é para você deixar seu e-mail, tá? Vem aqui na lateral, igual eu falei com vocês, não tinha faixa, então vai dar um degrau que vai sobrar na frente, porque a gente teve que colocar essa faixa à parte. Então a gente vem aqui, ó, e a ajusta, refila aqui o que sobra, depois eu vou refilar a bainha. Se você não pula a modelagem, então você reparou que faltou, se você não pular a costura, você vai reparar que eu estou acertando. Então, é importante assistir todo o passo a passo, mesmo que você fale assim, ah, esse pedaço aqui eu já sei de cor, às vezes é nele que está a resposta para as suas dúvidas, tá? Vem aqui, igual eu falei com vocês, ó, ele ficou nesse degrau aqui, né, por causa da faixa que estava faltando, então ele acabou ficando meio descompensado, agora a gente compensou com a faixa e vai vir aqui, ó, refilando, refilo mais ou menos uns 20 centímetros, começa a cortar 20 centímetros antes para ajustar. Se você gosta de cortar, está com algum problema de degrau na roupa, vai na mesa e veja isso que ajuda, ó, vem aqui na parte que está certa das costas, se a costa não tem faixa, então eu venho aqui, ó, vou vir até mais ou menos aqui, que seriam uns 20 centímetros, aí eu refilo até zerar onde que eu quero. Aí zerou, vamos colocar a manga. Então aqui, olha, acertei aqui, agora vamos fazer a bainha em volta dele todo para a gente colocar só a manga que falta. Agora vamos fazer a manga, vou ver, eu coloquei aqui, coloquei um D de direito para a gente não errar aqui, porque senão a gente monta duas mangas iguais. Primeiro eu vou fazer a bainha, porque eu preciso que essa bainha seja pronta por causa que essa parte finalizada tem que estar na hora da montagem, então com o D aqui eu sei como é que eu tenho que costurar. Aí fica mais fácil, aí vem aqui com um centímetro e costura. agora vamos arrumar a manga. Uma já está pronta aqui, vocês podem ver pela foto que a parte das costas sobrepõe a parte da frente. Então a gente sabe que nesse caso a frente é essa e eu venho com essa aqui por cima diferente daquela ali, porque cada um tem que ser o seu par. Tem que ter a marcação de frente e costas senão você se perde na hora de fazer aqui. eu venho aqui e vou nas minhas partes certinhas aqui e prontinho. Aí eu tenho meus dois parzinhos, essa aqui ó gente, a gente vai fazer assim ó, na hora de colocar essa parte aqui é o que vai ficar na frente, tá? a mesma coisa aqui ó, aí a gente tem os pares certinhos pra cada um. Aí a gente vai pegar aqui, a gente sabe que ele vai ficar na frente, ele vai ficar desse jeito. Então a gente já tem o meio aqui, vou abrir aqui, quem me ajuda? Aí, tá aqui ó, meio com meio, ajeita ele aqui no vão, coloco as duas mangas e a gente vai costurar. Agora a gente vai costurar aqui a manga, que é a última parte, vou vestir, vocês vão ver. Aqui ó, vamos lá, cuidado né, pra partes que tem que ficar certinha pra ficar. eu vou só colocar aqui, eu vou colocar pra aquela passada, né, pra não ficar estranho no corpo, vocês vão ver. Enfermeira Laninha na área, gente, olha como é que ficou, topzinho, né, bacana, você pode fazer de todas as coisas que você quiser, com outro recorte, com outros desenhos, com outra manga, com outra manga, de outra maneira, então assim, já tem a te dar uma ajuda pra você incrementar aí os seus scrubs de formas diferentes. Olha as costas, como é que fica, ó, eu fiz aqui as costas, como é que caiu gostoso, tecido também ajuda, né, gente, tecido que ajuda a outra naipe. Eu tô nesse fundo mais escuro pra dar aquele destaque do nosso rosinha. E eu quero saber de vocês, o que vocês acharam, deixem aí no comentário, querem mais scrubs ou não, porque, gente, por favor, mais de mil likes aí, tá? Vou ficando por aqui, beijos e até o próximo vídeo.